Salve, salve aventureiros do YouTube! Estamos aonde Priscila? Em São Luís do Maranhão, a terra do reggae. Do reggae music. Agora a gente saiu pra caminhar um pouquinho aqui na orla. Essa orla aqui é conhecida como uma das mais badaladinhas. Essas praias aqui são próprias pra banho, mas aqui em São Luís tem muitas praias que não podem estar tomando banho. Devido a proximidade com a linha do Equador, a maré costuma baixar bastante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje viemos conhecer aqui a parte histórica de São Luís Nossa primeira parada está tendo aqui no Palácio do Léo Vamos fazer uma visitinha aqui para o governador Daqui a gente vai conhecendo o resto do centro histórico Daqui a gente vai conhecendo o resto do centro histórico Daqui a gente vai conhecendo o resto do centro histórico Como vocês puderam ver não tem o vestido muito definido Foi misturado um pouco do barroco, um pouco do neoclássico e um pouco do gótico Vamos visitar o museu gastronômico da cidade Neles podemos ver bastante presença da culinária Como batata, milho e demais Podemos ver também o Guaraná Jesus Aqui também vimos a cachaça tiquira Que vai feita de maioca Que vai feita de maioca São Luís foi colonizado por portugueses, então podemos ver bastante azulejos em suas ruas e construções. Vamos experimentar aqui umas comidinhas típicas do Maranhão, um arrozinho de cuchá, uma torta de camarão, que é comum aqui também, e o Valder vai fazer as honras aí. Experimenta o arroz de cuchá, amor! Lembra muito o arroz com feijão, como é que é? Eles botam com a cancha, com a cancha. É, pra quem não sabe, o arroz de cuchá, na verdade, é o arroz com vinagreira e camarão seco. E é típico aqui do Maranhão. Experimenta agora a tortinha de camarão pra ver. Diferente. Diferente? Tá aprovado? Parece, é meio, acho que parece um tomelete com camarão. Agora cheira de papo e bora comer, galera. E a sobremesa é o que, amor? É bacuri da massa. Bacuri da massa, sorvetinho de bacuri, pegado diretamente com o pessoal aqui. Esse casal turista toma sorvete de coco, bacuri e maracujá. Hoje é pra vender, amanhã é pra dar. Esse é bacuri da mata, bata, fim, bata, o calor. Meu amiguinho tá chegando, meus colegas já chegam. Iê-hô! Eu sei doce, para sorvete tomar. Era porque bacuri, pode ter maracujá. Mas não deixar de frescura, é você quem toma. Mas isso é bacuri, o outro é maracujá. Mas hoje é pra vender, amanhã é pra dar. Mas tô sem tomar o teu, mas tô sem tomar o teu. Mas o seu é bacuri, o outro é maracujá. Mas hoje é pra não, vamos depolar. Tô sem tomar. Esse é bem-te-vindo, direto de São Luís, do Maranhão para o sul. Uuuuh! E aí, galera, hoje nós vamos experimentar a famosa cachaça de tiquira. Aqui de São Luís, vamos ver se ela é boa mesmo. Dizem que ela é a base de mandioca. A magia aqui é azul. Dizem que é 40% de álcool. E aí, Renato? Docinha. Docinha? Suave. O cheiro tá vindo aqui. E agora é minha vez de experimentar aqui a magia do Maranhão. É forte mesmo a bicha. É pra abrir o apetite. Eu senti um doce primeiro, mas ficou forte. E o que vocês acharam, galera? Ah, eu achei muito boa. Muito boa, mas forte. Cachaça mesmo, hein? É da brava, é só pra experimentar mesmo. É só o tiragosto. Agora a gente tá indo pro segundo tempo. E o que vai ter aqui, Renatão? A cerveja do Maranhão, magnífica. Magnífica. Pra fechar a visita ao Maranhão. Pra fechar aqui a nossa despedida. A despedida do casal mais maravilhoso de Santa Catarina. Pra quem não sabe, a gente vai tá se separando. Quantos meses? Sete meses. Um brinde aí aos nossos sete meses junto na estrada. Que seria que deu certo. E hoje a gente resolveu então pra comemorar essa despedida. Nosso prato que a gente mais come na expedição. Quem acompanha a gente sabe que a gente vive comendo pizza. Agora a gente começou a segunda parte da festa. A gente tá aqui com o pessoal do Viver, Sonhar e Viajar. E a gente vai experimentar aqui umas comidas maranhenses feitas pela galera aqui. É verdade. O que não pode faltar na comida maranhense? Olha, o principal. Não pode faltar esse aqui, ó. É ouro. É ouro. É ouro. Quem tiver vindo essa história aí vai até confirmar. Maranhenses ama farinha. Com café, com peixe, com feijão. É com tudo. Tem que ter farinha com camarão. Se não tiver, não dá certo, não. Camarãozinho frio da região. Farinha. E aqui outro. Que é o nordestino. Que não pode faltar isso aí, não. Uma farofinha de cuscuz, é isso, galera? E a despedida dos nossos amigos que estão partindo. A gente veio aqui fazer esse momentinho maravilhoso com a família e os amigos. Santa Catarina e Maranhão é show. Eu não sei se dá pra ver aí no vídeo, galera. Essa farinha aqui, ó. Ela é bem grossa. É diferente da que a gente tá acostumada no sul e que a gente tem visto por aí. É diferenciada mesmo. É aqui do Maranhão. Não pode faltar. E não pode faltar. Adoece. É mesmo. É verdade. Pode faltar, não. A gente ficou alguns dias aqui na Orla de São Luís. O pessoal chama aqui de Ponta do Espigão. Dizem que é uma das áreas mais nobres de São Luís. Bem tranquilo, tem banheiro, tem água. Dão todo o apoio, todo o suporte aqui pros motorhomes.